O que nós sabemos é que os jovens que saem de Portugal, eles saem menos do que saíram no tempo da Troika, também é preciso que se diga, e a direita nunca o diz, e saem... Entado, ainda que neste último ano batemos o número recorde, em 2023. Saiam muito mais durante o tempo da Troika. A imigração portuguesa, emigração e re-emigração, já tinha estado lá fora, que voltou às vezes aposentada e que depois voltou a sair, no tempo da Troika teve, quer dizer, a níveis que só comparáveis com os do tempo da Guerra Mundial. Mas é o que ainda se mantém. A verdade é essa. É verdade. E há cada vez mais jovens a quererem sair. A minha pergunta era muito concreta. Porquê? Soluções para pôr o país a crescer que devolvam, que no fundo dêem perspetivas aos jovens de terem melhores salários e melhores condições de vida. Temos que entender o porquê. Um deles é evidente, os melhores salários. Nós vivemos num espaço de liberdade de circulação na União Europeia do qual nós somos adeptos e que permite aos jovens que não tenham que esperar porque os políticos do nosso país venham paulatinamente a fazer convergir o país com a média da União Europeia. E eles podem, mudando de país na União Europeia, passar para a vanguarda da União Europeia. E, portanto, Portugal tem que sair do paradigma em que jogar para o empate era bom, é da anterior geração de políticos em Portugal e temos que passar, nesta nova geração que existe hoje em dia, para um paradigma no qual Portugal pode estar na vanguarda da União Europeia em vários setores. São na transição energética, na ecologia, na defesa da biodiversidade, no restauro da natureza, na educação, na ciência, na construção em Portugal daquilo que pode ser uma plataforma para uma elite de serviço europeia e atlântica que sim paga bem salários mais altos, mas não só. Pessoas vão à procura de qualidade de vida e, portanto, excelentes serviços públicos. Acho que à esquerda estamos de acordo que não devemos recuar um milímetro no Estado Social e devemos inovar no Estado Social. Espero que venhamos a falar disso. e vão à procura de uma coisa também. Sair da ansiedade, da angústia permanente em que os seus pais viveram e os jovens vivem quando estão em Portugal, com o fim do mês, com a privação material, ou seja, com o objetivo que tem de voltar... a preocupação não é tanto o crescimento em si da economia, mas é tudo o que está a volta. Não, a nossa preocupação fundamental deve ser erradicar a pobreza como fenómeno estrutural no nosso país. Esse é o grande desígnio de Portugal. Vamos passar à Mariana Mortágua.